O Real Madrid anunciou neste domingo a renovação do contrato de Cristiano Ronaldo até junho de 2021. Até lá, o jogador vai ter completado 36 anos. O clube espanhol comunicou que o novo acordo vai ser assinado nesta segunda-feira. O valor não foi divulgado, mas é certo que Cristiano Ronaldo vai ser o jogador mais bem pago do time. O português de 31 anos cumpre sua oitava temporada com os merengues. Ao todo, serão 12 anos no clube ao término do novo contrato. Ele chegou ao Real em 2009, vindo do Manchester United da Inglaterra, que o repassou por 94 milhões de euros.